Esse aqui é o Girutech e hoje a gente vai falar sobre o que a Mercedes quer fazer colocando chat GPT em mais de 900 mil carros, sobre o que é essa loucura que está acontecendo com o Reddit, de Reddit Shutdown, comunidade virando privada e cobrança por acesso ao API. E a gente vai falar sobre um desenvolvedor francês que criou sozinho uma empresa e vendeu ela agora por 54 milhões de donuts. Eu sou o JD e esse aqui é o Girutech. A primeira notícia que a gente vai ler hoje é sobre a Mercedes-Benz e o chat GPT. O New Vic noticiou aqui que a Mercedes-Benz vai instalar o chat GPT em 900 mil carros. O primeiro ponto é uma loucura. Todo mundo está querendo tirar uma boquinha do chat GPT, quer colocar o chat GPT no seu produto, quer fazer alguma coisa com ele. Não sei se é para aparecer nas notícias, se tem alguma estratégia por trás, mas está todo mundo nessa. O que a Mercedes fala aqui na matéria é que ela vai introduzir ele como parte da sua assistente virtual, né? Que é a M-Bucks, não sei exatamente como que pronuncia, mas é o comando de voz e assistente pessoal ali dos carros da Mercedes. Ela já existe, você pode chamar ela ali como Rei Mercedes e ela já fala para você sobre notícias, sobre esportes, atualização do tempo e responde algumas questões. O que ela diz agora que vai fazer é introduzir o chat GPT integrado com essa experiência para fazer outras atividades. Propor uma receita para o jantar ou responder uma pergunta complexa. Um ponto que eles comentam aqui na matéria é que eles utilizaram o serviço da Azure e da Microsoft para conseguir fazer essa integração. E que a principal preocupação que eles tiveram aqui era de entregar uma segurança nível Enterprise, ou seja, uma preocupação com a privacidade dos dados. Não está nítido para mim até hoje se a oferta da OpenAI e da Azure realmente tem uma preocupação diferente da OpenAI com relação à privacidade dos dados. Tudo que a gente encontrou até então não garante que os seus dados não vão estar sendo usados pelos modelos. Até tem um post do Sam Aldon que ele fala isso no blog da OpenAI, mas a princípio parece que não tem nada nos contratos que garantem isso. Mas você vê que já está batendo na ponta dos consumidores, dos clientes da OpenAI, essa preocupação com a privacidade. O que a Mercedes fala é, use da forma como você achar melhor, se você não estiver confortável, não utilize a funcionalidade do OpenAI se você estiver preocupado com questões de privacidade. Então agora sim, a Mercedes-Benz tem o chat GPT. Será que chegou a hora de você comprar a sua? A segunda notícia que a gente vai trazer aqui hoje é sobre o Reddit. Parece que o CEO criticou os protestos, os moderadores, os aplicativos de terceiro. O bicho está pegando por lá. Se você não está acompanhando esses últimos dias do Reddit ou nem sabe o que é Reddit, vamos dar um pouquinho de contexto aqui para você. O Reddit é uma rede social onde as pessoas discutem diferentes temas e ela é toda organizada pela própria comunidade em grupos que eles chamam de subreddits. Então, por exemplo, tem um grupo lá que eu quero discutir sobre uma linguagem específica de programação, sobre JavaScript ou sobre React ou sobre roteiros de viagem. Então, desde temas genéricos até temas super específicos e as pessoas entram lá e compartilham notícias, opiniões, dúvidas, perguntas e tem um engajamento absurdo porque ela é moderada pela própria comunidade. O que está acontecendo? O Reddit existe desde 2005, é 18 anos e tem uma avalanche de dados lá dentro. Ou seja, é um parque de diversões para essas empresas que estão correndo a internet inteira atrás de dados para montar modelos. E o que o Reddit fez? Ele tem uma coisa chamada API, que é a forma que ele expõe os dados e as funcionalidades dele para que as pessoas possam programar e automatizar tarefas ou construir aplicativos em cima dos dados do Reddit. E até hoje, ele sempre forneceu essa API de forma gratuita. O que eles anunciaram recentemente é que eles querem passar a cobrar 24 centavos de dólar para cada mil chamadas da API. Parece pouco, né? Mas o CEO da Apollo, que é um aplicativo que permite você acessar o Reddit com algumas funcionalidades diferentes, disse que essa decisão custaria para ele mais de 20 milhões de dólares por ano. Ou seja, não é tão barata assim a conta. A resposta da comunidade para essa notícia foi que mais de 8 mil subreddits, ou seja, mais de 8 mil dessas comunidades, eles fecharam as portas temporariamente, bloquearam os acessos a ela, transformando elas em privadas, até que a empresa reveja essa decisão. Ou seja, eles não concordam e não querem que a API seja cobrada para ser acessada. O Reddit, do outro lado, está super firme na decisão de que eles precisam fazer isso para manter a empresa sustentável e atendendo aos seus clientes, dado que ele é gratuito e não cobra por mais nada, né? A comunidade, por outro lado, disse que não vai abrir as portas de novo até que essa decisão seja revista. Vamos ver quem vai ganhar nessa queda de braço, né? E a terceira notícia que a gente vai falar hoje é sobre um desenvolvedor francês chamado Jean Nicolas, que fez uma empresa com um funcionário, só ele, cresceu e vendeu essa empresa agora por 54 milhões de dólares. O que ele fez? Essa empresa é dona do Porofesso, que é um aplicativo que faz análises táticas para o LoL, o League of Legends. Ela foi fundada pelo Jean Nicolas, um francês desenvolvedor de software de 34 anos, e hoje tem mais de 1 milhão e 250 mil usuários ativos. É um absurdo. Dado o tamanho do time, ela vem se mantendo lucrativa e no último ano fiscal teve um faturamento de mais de 12 milhões de dólares. Não fica nítido se o Jean vai ou não continuar no negócio, mas ele já está falando de próximos planos. Ele quer montar um jogo de cartas para competir com o Hearthstone. Ninguém segura esse rapaz, hein, gente? Se você gostou das notícias, então curte o vídeo ou pelo menos compartilha com alguém. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Boa semana para vocês. Para cima! Boa semana!